Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem? Vou mostrar pra vocês aí o pé de abuticaba, eu já tenho um vídeo antigo dele aí no canal, então se vocês puderem se inscrevam, deixem um joinha, tá bom? Esse pé de abuticaba é um pé de abuticaba híbrido, tá? Ele tá no vaso e hoje o vídeo vai ser curtinho, só pra mostrar pra vocês a floração. Então aqui eu tô florido, a abelha tá ali, ó, vou mostrar aí pra vocês, vou filmar ela, vou pôr pra vocês verem, tá ali atrás da abelha. É muito importante, gente, que vocês tenham abelha pra fazer uma polonização, não precisa necessariamente ser de vocês, tá? Mas a abelha é ela que faz a polonização, então o seu fruto vai produzir mais com luminosidade, adubo, tá? E água, a jabuticaba, ela vai muita água. Então essa jabuticaba eu fiz um teste com ela, pus no carabóia, mas ela não ficou legal, tá? Não começou a ter o resultado que eu tava querendo. Aqui, ó, ela tá no local, tem uma área de construção aqui, tá bom? Então eu tenho essa área de construção e tenho aqui do outro lado também, mas aqui pega sol e pega também bastante luz, tá? Mesmo quando tá sombra, tem bastante luz. Então se tiver só sombra, ela não vai também ter um bom resultado. Então é necessário que ela tenha luz e também pegue sol, tá? Todas as plantas aí, é muito importante que pegue sol. Mas elas se desenvolvem bem em pequenos espaços. A jabuticaba híbrida, ela é bem ideal pra vaso, tá? Ela produz mais e cresce pouco. O tamanho dela, se eu não me engano, chega a 3 metros. Mas no vaso, ela não chega a isso. No vaso aqui, ela tá com nem 2 metros aqui, ó. Tá? 2 metros por causa do vaso. A gente coloca aqui a ureia. Eu costumo dissolver a ureia na água e aplico em volta. Aí o adubo, né? 10, 10, 14, 8 também eu uso. E de vez em quando eu jogo o calcário. A ureia, ela faz oxigenação do solo. O calcário, ele tira a acidez do solo. Então o calcário é bacana pra caramba. Então eu sempre tenho aqui calcário. Beleza? Então aí tá todo florido. Tá? Tá produzindo. Ela produz umas 2, 3 vezes no ano. Agora é finalzinho de julho. Então ela tá produzindo. Tá até um pouco suja aqui, ó. Não tem muito tempo que não tá chovendo. Sempre joga água, mas como tem construção. Sempre vem poeira. Beleza? As abelhas estão ali, ó. Tem abelha já tá aí. Eu tenho abelha já tá aí aqui. É uma excelente abelha pra você ter na sua casa. Aquelas ali, as abelhas com ferrão. Essas daqui, ó. Tá? Essas daí tá pra rua aí. E eu tenho ali, naquele cantinho ali, ó. A abelha já tá aí. Tem um vídeo aí no canal mostrando e falando pra vocês. Então, se vocês repararem no... Nas patas das abelhas, vocês vão ver que elas estão pegando os pólen. Só tem um problema. Ela fica pretinha, tá? Fica muito saborosa. O problema são os sanhaços. Aqueles pássaros, eles aparecem aqui do nada. E comem tudo. Costuma comer até verde. Beleza? Então, forte abraço pra vocês. Se vocês puderem, se inscrevam no canal aí. E deixem um joinha aí. Pra fortalecer o canal. Até mais. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto